Todos Cache, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Todos Cache, o podcast da Prepara Todos, para você ter uma franquia de sucesso. E agora a gente tem mais um daqueles conteúdos que a gente resgatou lá da nossa biblioteca, mas que fazem muito sentido para o cenário que a gente está vivendo, é um conteúdo muito atual. Então a gente vai falar um pouquinho sobre crise e oportunidade com o nosso VP Aquiles Vilar. Então fica ligadinho e vem com a gente. Bom galera, eu queria começar esse bate-papo hoje, a gente está com o nosso vice-presidente Aquiles. A gente vai tratar um assunto muito importante e principalmente quando a gente traz um vice-presidente para conversar e falar para a gente da visão dele sobre esse gerenciamento de crise e olhar também um pouco das oportunidades que podem aparecer para a gente nesse meio tempo. Então primeiro eu queria agradecer ao Aquiles a presença aí nessa correria grande que a gente está tendo aí para se organizar e se reestruturar e para ficar mais forte ainda para dar os próximos passos. E queria agradecer a Cipra estar no back-office ajudando a gente durante esse bate-papo. Aquiles, deixo com você para você fazer a sua introdução e dar suas boas-vindas a todo mundo. Beleza, Rafa. Valeu aí. Obrigado aí por vocês disponibilizarem um tempo para a gente poder conversar um pouquinho, falar sobre esse momento, tudo o que está acontecendo dentro de todas as empresas do grupo, fazer uma leitura do cenário externo também, o que está previsto para acontecer no futuro e não somente aquilo que está acontecendo hoje. E vai ser muito legal ter esse bate-papo, repassar um pouquinho para vocês as principais atitudes que são necessárias de ser tomadas nesse momento dentro de um cenário de crise, né? E na sequência a gente fazer essa leitura em conjunto sobre tudo que está acontecendo, tá? Rafa, agradeço pelo convite. Os últimos dias realmente têm sido bem corretos, está sendo um desafio constante diariamente. Eu estava brincando outro dia que, em tempo de crise, advogado está trabalhando mais do que médico nesse momento. Claro que é nesse momento. O cenário do cenário pode mudar bastante, mas a gente tem visto aí muitos decretos municipais, eu vou chutar um número aí, municipais, estaduais, vou chutar um número. Nos últimos 10 dias a gente, com toda certeza, já teve que ler e interpretar mais de 200 decretos para tentar dar uma segurança para toda a equipe que está aí no dia a dia, que está dentro dos escritórios, que está realizando a vinda e o atendimento de todos os nossos produtos do grupo Cartão de Todos, né? E agradecer também aí o convite da Prepara, né? Nesse momento, agradecer toda a força da equipe aí, a CIC que está no BEC aí dando suporte para a gente, preparando as pautas e agradecer você mais uma vez pelo convite para a gente bater esse papo. Cara, Aquiles, assim, acho que a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, e eu acho que todo mundo gostaria de fazer, você sendo vice-presidente do grupo, entender um pouco na sua visão o que é crise, o que é crise para o Aquiles? Primeiro, é importante a gente... Eu gosto muito de sempre fazer uma leitura do significado das palavras para a gente, de fato, entender sobre o que a gente está falando, né? Crise é uma palavra que, nesse momento, a gente ouve muitas pessoas trabalhando essa palavra em noticiários, a gente vê muitas pessoas comentando no grupo de WhatsApp, no grupo, nesse momento, sobre a crise que estamos vivendo, mas o conceito de crise, ele pode ter análises diferentes de acordo com a área que está, naquele momento, estabelecendo a utilização da palavra crise, né? Então, a gente tem conceitos sociológicos, a gente tem conceitos políticos, a gente tem conceitos econômicos, a gente tem conceitos médicos, a gente tem conceitos psicológicos. Todas essas áreas, no final das contas, elas trabalham o conceito de crise, mas sempre que vão trabalhar, no final das contas, a conceituação do que é crise para aquela determinada área, a gente observa, necessariamente, a presença de duas outras palavras para significar o que é crise, né? A primeira palavra é mudança, né? Você tem uma mudança abrupta daquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, você tinha um cenário em que tudo estava ocorrendo dentro de uma tranquilidade, e aí você tem uma grande mudança que faz com que a gente entre dentro de um cenário de crise, né? Então, a mudança é a primeira palavra que serve para significar o que é crise. E a segunda palavra, que normalmente é utilizada dentro dessas áreas sobre crise, é evolução. Então, você tem um cenário também, nesse momento, pode ser um cenário ascendente, pode ser um cenário descendente, mas você tem uma evolução desse cenário. Nesse momento, você faz com que o cenário de ascendência, ele ocorra de maneira mais rápida, ou o cenário de descendência também ocorra de maneira mais rápida. Então, essas duas palavras para explicar a crise, elas são fundamentais. Tanto a mudança, quanto a evolução. E a partir do entendimento sobre o que é mudança, ou sobre o que é evolução, a gente passa a interpretar uma crise, ou a crise que a gente está vivenciando nesse momento. Então, pelo que você está me falando, a crise é um período que, dependendo da nossa postura, pode fazer com que a gente tenha um desempenho melhor, ou seja, enxergue com uma oportunidade nesse sentido, ou, dependendo da nossa postura, pode, de fato, jogar a gente para baixo. É um pouco do que você... Eu peguei esse último trechozinho que você falou, é mais ou menos isso mesmo, né, Aquiles? É, exatamente isso, né, quem já teve a oportunidade de comparecer em uma das nossas reuniões ordinárias, sabe que a gente trabalha constantemente com o conceito de crise, e aí fazendo uma analogia do pictograma chinês, que dentro do mesmo conceito de crise, ele estabelece que dentro do mesmo pictograma, a gente pode ter dois significados. Significado um, que é o que normalmente as pessoas analisam, é o risco. Crise significa risco. Mas o cenário que a gente, dentro da administração solidária, gosta de trabalhar, é que crise significa oportunidades para evolução e para mudanças. E aí eu vou pegar esse link que você trouxe, porque não dá para a gente só tratar, olhar a crise como crise, mas sem a gente fazer uma análise internamente para o nosso grupo, né? E aí a minha pergunta é, quais são os desafios que as franquias do Cartão e Amor Saúde têm nesse momento que a gente está chamando de crise, na sua visão? Primeiro de tudo, é entender o momento que a gente está nesse momento mesmo. A gente tem que saber o que ocasionou e quais são as razões para a existência dessa crise. Identificando o real problema, a gente tem que criar ações corretivas ou ações de melhoria sobre as rotinas que anteriormente eram realizadas e que nesse momento, diante do cenário de crise, a gente precisa de ou rever essas atitudes que antes eram tomadas ou cessar essas atitudes que anteriormente eram realizadas, tá? E aí tentando trazer para um exemplo prático, a gente vê que muitos escritórios hoje em dia do Cartão de Todos, eles estão tendo que funcionar ou com portas fechadas ou então até mesmo no teletrabalho, no home office, né? Nem o estabelecimento comercial está podendo ser aberto nesse momento. Então, para a gente que trabalha dentro de um modelo comercial de recepção de clientes dentro do Cartão de Todos ou de prospecção de clientes na rua, isso significa que, olha, um dos modelos nossos de crescimento, que era a recepção desses clientes dentro do nosso estabelecimento ou a venda porta a porta, a gente precisa de cessar nesse momento essa prática. Então, trabalhando dentro do conceito da administração solidária, o capítulo 15, né? Da teoria da evolução, a gente tem que... As empresas que perpetuam não são as maiores. Não é porque a gente tem hoje quase mais de 3 milhões de famílias dentro da nossa base, isso dá aproximadamente 12 milhões de pessoas, mais de 250 escritórios espalhados em todos os territórios do Brasil, um modelo consolidado muito forte que a gente não precisa de evoluir para dar pronto, para se adaptar à realidade atual. Então, trazendo para o Cartão de Todos, o que a gente teria nesse momento como principal desafio é a mudança do conceito de prospecção através de recepção de clientes dentro do escritório ou a venda porta a porta, que nesse momento também enfrenta uma dificuldade. Então, nesse momento, o que a gente precisa é de uma equipe que se adapte e consiga realizar, na verdade, aquilo que a gente, dentro da Prepara Todos, já está muito acostumado a trabalhar dentro de vendas, que são as vendas através das mídias sociais, as vendas através de indicações das bases de clientes. E tudo isso a gente precisa de realmente se adaptar rapidamente para que a gente volte ao nosso cenário de crescimento para atingir a nossa meta de 5 milhões. Esse é o principal desafio, hoje em dia, do Cartão de Todos. E nesse momento de mudança do nosso modelo de prospecção, porta a porta ou recepção dentro do escritório, para passar a ser uma prospecção um pouco mais distante, ou seja, sem a presença física, a gente precisa de trabalhar muito o conceito de relacionamento. É através do relacionamento que a gente vai conseguir fazer com que o nosso desempenho em vendas continue sendo realizado nesse momento. E através desse relacionamento também, quando a gente se depara com esse momento, a gente precisa de dar uma atenção também a organização da nossa casa, a organização da nossa franquia. E aproveitando esse momento em que uma das nossas operações, que é o porta a porta, não está acontecendo, a gente precisa de organizar a nossa casa para estabelecer um maior relacionamento com os nossos clientes. A gente tem que ir atrás daqueles clientes que a gente está perdendo e voltar a ter aquele cliente como um cliente adimplente dentro da nossa base. Então, é um momento também de trabalhar a prospecção através de canais distantes, sem o contato físico, e também de recuperar aqueles clientes que estão inadimplentes hoje em dia com o cartão de todos. Esse é o principal desafio das franquias do cartão de todos nesse momento. Do lado da clínica, a gente precisa de fazer uma análise também da operação, porque nesse momento o número de consultas, ele diminuiu, muito em função do receio que as pessoas têm nesse momento em sair das suas residências para fazer algum tipo de tratamento que não seja algum diagnóstico, algum tratamento relacionado ao coronavírus, e também a suspensão das atividades odontológicas em alguns estados. Então, o desafio nesse momento é conseguir passar para o público externo que aquele ambiente da clínica é um ambiente seguro. Então, para isso, a gente tem que trabalhar junto aos nossos clientes, para aqueles que já têm alguma consulta agendada para os próximos dias, ou então que, porventura, tenham realizado consulta nos últimos três meses, a informação de que, dentro da clínica, é um ambiente seguro. Dentro da clínica, a gente segue todas as recomendações do Ministério da Saúde, toda a equipe é treinada para fazer o atendimento da forma segura, e isso é muito importante que aconteça, para que a segurança, no final das contas, seja superior ao medo daquele cliente. Então, ao passar a segurança dentro da clínica, consequentemente, o volume de consultas vai voltar a ser aquele que, algumas semanas atrás, a gente vivenciava. E esse conceito de segurança dentro da clínica, ele é importante também, não apenas para os nossos pacientes, mas para a equipe que está toda ali dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante que a alta gerência, nesse momento, tenha reuniões constantes com os seus funcionários, no sentido de deixar bem claro, olha, esse daqui é um estabelecimento seguro, esse daqui é um estabelecimento que segue todas as recomendações do Ministério da Saúde. Esse estabelecimento é um estabelecimento que tem todos os EPIs necessários e sabe tratar, nesse momento, os seus pacientes. esse estabelecimento, ele faz a triagem antes de iniciar um tratamento. Então, tudo isso, todas essas pequenas ações, no final das contas, vai fazer com que a equipe tenha mais segurança e, consequentemente, o número de prestadores de serviço, aí, falando diretamente sobre os nossos médicos, também diminua os seus cancelamentos e suas agendas, porque existe uma sensação de que dentro daquele estabelecimento existe segurança. aquele é um estabelecimento seguro. Eu vou pegar dois ganchos que você trouxe para ressaltar. Falando um pouco da parte das franquias, pelo que eu entendi, é o momento da gente olhar para dentro e se reorganizar, principalmente, nossa estrutura de vendas. Você falou em um momento de ter relacionamento com os nossos clientes, de ficar próximo dos nossos clientes. E eu, olhando aqui pelo que você falou, eu acho que tem duas coisas também que se encaixam muito bem dentro do que você comentou, que quando a gente olha para dentro, a gente tem uma questão de reorganização do nosso processo interno, porque a gente está cheio de ferramentas na nossa mão dentro da franquia. Quando a gente sai da zona de conforto, faz com que a gente bote essas ferramentas para fora e comece a trabalhar elas. Que ferramentas são essas? Cara, a nossa base de clientes. se o cliente gosta da gente, ele vai indicar, por exemplo, outras pessoas para fazer cartão. Se a gente está próximo do nosso cliente, a gente evita, por exemplo, que ele vá cancelar o cartão. Então, assim, é uma série de processos e ajustes e ferramentas internos que ajudam a gente no nosso dia a dia dentro da operação. E outro ponto que você me comentou é com relação à clínica. E, de fato, por se tratar de saúde, a segurança ela é muito importante. Então, não só transparecer a segurança, transparecer essa segurança, é, de fato, implementar processos que os nossos clientes quando entram lá dentro e falam assim, nossa, esses caras estão preparados, esses caras aqui, eu estou seguro nesse ambiente que eu estava meio com dúvida se eu ia vir aqui para me tratar, para me ser consultado e tal. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe do comportamento que a gente tem que ter mais a segurança, eu acho que é fundamental para a gente passar essa credibilidade e retomar o nosso dia a dia. Com certeza. Trabalhando dessa forma, estabelecendo um relacionamento maior e sendo capaz de transmitir segurança, é uma certeza e só um ponto sobre a segurança que eu preciso de retomar um raciocínio que eu acabei esquecendo. Essa segurança nesse momento de que aquele é um estabelecimento seguro, que está aberto, ele é super importante e pode ser muito bem trabalhado, inclusive, na prospecção. Nesse momento de desamparo em que a saúde está muito em voga, a gente vê muitos noticiários falando sobre a saúde, não existe força maior, aí falando para o cartão de todos, de vendas do que o fato de ter um estabelecimento de saúde funcionando nesse momento e pronto para receber todos os seus pacientes. Então, esse argumento da segurança é um argumento que pode e deve ser trabalhado naquelas cidades onde as clínicas estão em funcionamento pleno. É muito importante transmitir esse tipo de informação para os nossos clientes, para a nossa base, estabelecendo um relacionamento com eles e também para os nossos futuros clientes, para aqueles que a gente está prospectando nesse momento. E, Rafa, voltando um pouquinho sobre o conceito de organização da nossa operação, eu tenho uma certeza muito forte desse momento que a gente está vivenciando, que é, a gente já tinha a melhor equipe de vendas externas do Brasil. Não existe nenhuma outra empresa capaz de prospectar mais de 100 mil clientes por mês, mais de 100 mil famílias por mês durante esse período que a gente estava antes da crise. E se a gente souber trabalhar muito bem os processos de venda interna nesse momento, a gente vai sair duas vezes mais forte dessa crise, porque a gente já vai ter a nossa equipe externa que já tem um modelo de operação muito forte e a gente vai ter também um modelo de operação de vendas interno que vai alavancar a nossa capacidade de vendas nesse momento. Então, as franquias que ainda não começaram a se organizar para de fato ter uma venda interna forte, elas estão um passo atrás. Elas não estão preparadas não só para esse momento que a gente está vivendo de crise, mas para o momento posterior da crise, quando o número de pessoas que vão procurar o cartão de todos vai aumentar significativamente. Então, a gente tem que ter dois canais muito fortes dentro das franquias, o canal de venda externa e o canal de venda interna. Isso é o mais importante nesse momento. se a gente estiver preparado, a gente vai passar por esse momento de crise sem ter grandes repercussões sobre o nosso volume de prospecção e a gente vai estar mega preparado para o boom de procura que vai existir no momento pós-crise. Cara, é incrível o que você está falando. Eu não posso deixar de aproveitar essa bola que está quicando para fazer um complemento. Se as franquias hoje vendem 30, 40 contratos por dia na operação porta-a-porta, que é a nossa fortaleza e que hoje começou a olhar para dentro e vai conseguir chegar nesses 30, 40 contratos, vendas por mês em venda interna, porque a gente se adapta muito bem, a gente é muito forte nesse processo de se reconstruir, a gente está falando em dobrar a quantidade de vendas quando isso tudo passar. Olha o que que essa crise fez com a gente. É incrível esse ponto, eu não podia deixar passar essa bola quicando, porque se a gente parar para pensar, a gente vem conduzindo o nosso processo de vendas internas para tentar, entre aspas, sobreviver. E essa sobrevivência, ela vai dar uma fortaleza para a gente de quando sair da crise, a gente conseguir dobrar as nossas vendas mensais. Faz sentido isso para você, Aquiles? Total, faz todo sentido, e aí eu vou aproveitar essa leitura da evolução e essa leitura da adaptação ao momento para fazer uma regressão sobre a história do cartão de todos. Perfeito, eu ia te perguntar isso. Para a gente ver como que a gente se comporta em momentos de crise. Se eu faço a releitura, da venda do modelo do cartão de todos, eu consigo destacar pelo menos quatro momentos em que a gente teve, de fato, diante de uma crise, e aí nesse momento a crise relacionada ao nosso produto, ao cartão de todos. A primeira crise que a gente vivenciou, lembrando a todo mundo aí que está ouvindo a gente, o cartão de todos era de 2001, e quando a gente tinha apenas três anos, a gente já enfrentou a primeira crise, que era uma crise de modelo naquele momento. A gente tinha um modelo de agências, não era um modelo de franquia ainda, então o modelo de agência fazia com que o nosso crescimento no final das contas, ele não fosse tão rápido assim, e além disso a gente tinha uma questão tributária envolvida que fazia com que a operação ficasse muito pesada tributariamente. Então, em 2004, quando a gente recebe o primeiro questionamento tributário, só para deixar um ponto bem importante, tributário sobre o nosso modelo de agência que faria com que a nossa carga tributária aumentasse, a gente olhou para aquilo e viu o seguinte, olha, vamos esquecer um pouquinho a parte tributária e vamos se concentrar naquilo que a gente quer que o cartão de todos de fato vire. Como que a gente quer que isso daqui cresça? A gente quer que isso daqui cresça rápido ou a gente quer que isso daqui cresça de forma devagar? Na hora que a gente entendeu que o cartão de todos era um produto, na época a cliente de todos era um produto muito bom, a gente definiu o seguinte, a gente quer que isso cresça rápido. Então, em função de uma crise naquele momento levantada por uma questão tributária, a gente redesenhou o nosso modelo, saindo de um modelo de agência e passando para um modelo de franquia, fazendo com que a gente pudesse expandir de uma maneira muito mais rápida. Então, todos os nossos processos, no final das contas, eles foram redesenhados para que a gente fizesse a expansão não através do Aquiles, do Tales, do Altair, das pessoas próximas ao círculo do Altair, parentes, tudo mais, através do modelo de agência. A gente preparou o produto para que ele pudesse, de fato, se expandir rapidamente com terceiros através do modelo de franquia. Então, esse é um modelo, essa é a primeira crise que a gente evidencia e aí está bem posto qual foi a evolução que a gente teve naquele momento. Um segundo momento de crise que a gente teve foi em 2008, quando a INS, analisando o modelo da clínica de todos, ela chegou à conclusão de que daquela forma como a gente estava trabalhando e arrecadando uma mensalidade e prestando um serviço dentro de um mesmo estabelecimento, a gente estava muito parecido, a gente se assemelhava a um plano de saúde. E como não existia o registro da clínica de todos na INS, a gente era um plano de saúde irregular. Então, aí está posta a crise. Naquele momento, o modelo, de novo, da clínica de todos, sofreu um questionamento e a gente precisava de dar uma resposta e se adaptar àquela crise que foi posta. Qual foi a decisão que a gente tomou? A gente separou em duas empresas. De um lado, a clínica prestando o serviço e, do outro lado, o cartão, aumentando a base de clientes e direcionando os atendimentos para os estabelecimentos conveniados. Isso fez com que a gente tivesse, nesse momento, os olhos voltados não só para uma operação, mas para duas. e isso fez com que a gente conseguisse potencializar os resultados dessas duas operações. A clínica que antes servia simplesmente para prestar algum serviço, ela passou a ser olhada com outros olhos. A gente ia em busca da lucratividade dentro daquela clínica. Oportunidade de negócio, né? Exato. E aí, nesse momento, a gente viu, olha, existe um mercado, que é o mercado de clínicas, clínicas populares, que a gente consegue se posicionar e consegue fazer o que antes era uma operação deficitária, se tornar uma operação lucrativa. E preservou o nosso modelo de prospecção dentro do cartão. Então, a separação naquele momento das duas empresas fez com que a gente, hoje em dia, conseguisse ter resultados operacionais melhores e mais fáceis de visualizar dentro dessas duas empresas. Então, esse segundo momento de crise, em 2008, faz a gente se adaptar e criar duas empresas lucrativas, no final das contas. O terceiro momento de crise que eu chego, em 2011, quando a CEMIG, a empresa, a concessionária de energia de Minas Gerais, ela, em função de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, ela teve que encerrar todas as cobranças de clientes, cobranças de terceiros dentro da fatura de energia. Na época, a gente tinha mais de 300 mil famílias que pagavam o cartão de todos através da fatura de energia na CEMIG. Qual que era a base daquela época, mais ou menos? A base total da clínica, do cartão de todos naquele momento, ela gerava em torno de 700, 750 mil. 40% aí. É, a gente perde uma base gigantesca de pessoas naquele momento. O que a gente analisou naquele momento é o seguinte, olha, isso aconteceu em Minas Gerais, isso pode acontecer nos outros estados, onde a gente já está posicionado nesse momento, que tem cobrança através de uma fatura de energia. Então, a gente foi atrás da ANEEL, buscamos a regulamentação da cobrança de terceiros, para que a gente tivesse uma segurança maior sobre o nosso modelo de expansão. Em 2013, a gente consegue isso para dar uma segurança maior sobre o nosso modelo, então os outros estados, hoje em dia, acabam não tendo tanto o peso do questionamento como teve em Minas Gerais em 2011, mas a principal mudança sobre o nosso modelo, nesse momento que essa crise gerou, não foi esse, a principal mudança foi a nossa atenção para o mix de arrecadação. Eu não posso ter, nesse momento, todas as minhas arrecadações concentradas de um único modelo, porque pode acontecer desse modelo que está sendo adotado nesse momento, sofrer algum tipo de questionamento, seja judicial ou seja através de um questionamento de parceiro, e que da noite para o dia eu deixo de receber aproximadamente 40% da minha base. Analisando Minas Gerais, esse número na verdade, ele é superior a 90% da base naquele momento, então a gente teve muitas franquias que tiveram as suas receitas de um mês para o outro praticamente zeradas e através desse trabalho de mix de arrecadação e aí agradecendo o trabalho que o Rainer fez durante muito tempo dentro do grupo, a gente conseguiu potencializar principalmente as vendas no cartão de crédito e através do trabalho que o Icaro também envolvia dentro, interno da Todos, a gente conseguiu fazer com que outras formas de arrecadação também pudessem ser aceitas naquele momento, abrindo outros bancos, melhorando os processos de cobrança através da Caixa Econômica Federal, aceitando novas bandeiras dentro do cartão de todos, então tudo isso fez com que a gente se adaptasse àquela realidade e saísse mais forte daquela crise como um grupo. O quarto momento, Rafa, que eu vou destacar em 2015, quando a gente teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, questionando o modelo nesse momento do cartão de todos, falando, olha, esse modelo, ele, ainda que haja a separação e o cartão de todos não é o responsável pela prestação do serviço, esse modelo ele se assemelha aos planos de saúde e deveria ser regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, pela ANS. E aí, graças a um trabalho que a gente desenvolveu, um trabalho jurídico e político também de fortalecimento do nosso modelo, a gente conseguiu ter uma sentença completamente favorável ao nosso modelo. Deixando bem claro o seguinte, olha, o modelo de cartão de desconto, ele é um modelo que não se assemelha ao modelo de planos de saúde, por isso não precisa de estar dentro de uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde e por isso que ele pode nesse momento continuar operando sem nenhum problema. Isso fez com que a gente tivesse uma certeza tão grande do nosso modelo comercial que a gente começou a planejar a nossa expansão internacional, porque no Brasil a gente já tinha certeza de tudo aquilo que a gente tinha feito ao longo desses mais de 18 anos aí de operação. Então, são quatro momentos de crise que a gente consegue analisar dentro da história do Cartão de Todos e a gente consegue ver que dentro do conceito da administração solidária não basta a gente ser grande, a gente tem que ser adaptável, a gente tem que enxergar a crise e se adaptar em todos os sentidos a tudo aquilo que a crise está trazendo para a gente nesse momento. Só assim que a gente consegue passar pela crise e sair ainda mais forte da crise. Muito bacana você trazer esses pontos de reflexão porque isso motiva para quem está do outro lado. Porque assim, eu brinco que a gente é quase que uma águia que tem que trocar o tempo inteiro as garras quando está mais velha para poder se reinventar e etc. então a gente é meio faz parte dessa mutação o tempo inteiro do nosso grupo e eu queria puxar um ponto que você comentou e que eu acho que essa crise ela por si só ela acaba incomodando a gente eu consigo fazer um comparativo com a crise lá da época de Minas do cartão da eletricidade que a gente teve problema com a eletricidade e eu trago um ponto aqui que a gente várias vezes fala que é colocar todos os ovos na mesma cesta que por isso que diversificar o meio de pagamento foi uma alternativa mais importante que a gente fez para conseguir deixar de ficar refém de uma operação única de recolhimento e eu acho que isso mostra um pouco também a nossa reconstrução e a nossa evolução no nosso processo de venda a nossa fortaleza é no PAP mas ela por si só em alguns momentos ela pode gerar alguns impactos e a gente precisa se reorganizar e o que eu acho que está acontecendo agora a minha leitura é que a gente não está com nossos ovos a gente deixa de estar com todos os ovos em um lugar só por mais que seja uma grande fortaleza para a gente quanto mais opções de canais de venda a gente conseguir trazer para a nossa franquia para a nossa operação menos refém a gente fica a gente sabe que a gente é muito bom no que a gente faz no PAP mas isso não impede que a gente tenha outras formas de arrecadação de prospecção digo desses clientes então é engraçado que essas crises e esses momentos eles se conectam um pouco a gente era um pouco refém aqui da questão do recolhimento do pagamento via conta de luz e a gente também de certa forma a gente se apoia e tinha que se apoiar mesmo e tem que se apoiar porque é a nossa fortaleza no PAP mas aí quando acontece alguma coisa e faz a gente pensar não, peraí a gente é forte no PAP mas isso não quer dizer que a gente é só forte no PAP a gente é forte em venda a gente pode e consegue fazer outras formas de captação não só de PAP PAP ela vai ser sempre a nossa fortaleza mas existem outras formas para a gente não ficar só refém de um meio de venda eu acho que é um pouco dessa minha leitura dentro desse processo faz sentido isso? Faz total sentido tanto que mesmo depois da crise com a CEMIG a gente nunca soltou uma orientação para as franquias de que a venda através da fatura de energia estava encerrada então na verdade o que a gente fez foi construir novas formas e se adaptar àquele momento então quando a gente sair dessa crise não é que a gente vai largar a mão da nossa principal força de vendas o porta-a-porta quando a gente sair dessa crise o que vai existir de fato é a melhor equipe de vendas externas do Brasil e a melhor equipe interna de vendas do Brasil é isso que a gente vai ter eu não vou nem te fazer a pergunta eu ia te fazer mas depois de tudo que você falou se a crise é uma oportunidade eu acho que está mais do que escancarado que é uma oportunidade porque a gente acaba saindo dessa crise vai sair dessa crise porque toda crise passa com a oportunidade de fazer o dobro de vendas do que a gente vinha fazendo então nem vou te fazer essa pergunta porque está escancarada mas eu vou fazer uma pergunta que vai um pouco mais na operação a gente desce um pouco que é o seguinte quais são as dicas e conselhos que você daria para quem está dentro da operação do cartão e aí eu digo dicas e conselhos para os gestores e dicas e conselhos para os demais colaboradores você vice-presidente para contribuir dentro dessa visão Perfeito Primeiro eu vou responder a sua pergunta tentando mostrar um pouco aquilo que a gente faz internamente dentro da todos em todos esses momentos Primeiro de tudo não adianta a gente olhar somente aquilo que está acontecendo externamente ou só olhar aquilo que está acontecendo internamente a gente está posicionado dentro da crise nesse momento então o olhar das pessoas que estão dentro da operação tem que ser ao mesmo tempo externo e interno não adianta a pessoa somente se concentrar no noticiário vendo a evolução do quadro de coronavírus no Brasil na Itália nos Estados Unidos recebendo informações sobre algumas verdadeiras outras não sobre sobre a possibilidade de tratamento ou algo nesse sentido sobre testes e tudo mais e se esquecer por completo da operação daquilo que está acontecendo no dia a dia dentro da sua empresa assim como não adianta uma pessoa se preocupar somente com a sua operação interna e não entender o que está acontecendo externamente então se você se volta somente para a sua operação interna você vai correr o risco de adotar nesse momento algumas estratégias que vão ser mal vistas pela sociedade como um todo então se dentro do seu município ou dentro do seu estado existe um decreto naquele momento informando que determinado estabelecimento comercial não pode funcionar é para ele não funcionar mas que você tem que se adaptar naquele momento para realizar as atividades em um outro local a gente viu aí que aproximadamente 40% das pessoas que estão vindo aqui hoje estão realizando seu trabalho de home office isso é uma adaptação isso é uma leitura tanto externa quanto interna a gente não pode deixar a nossa operação parada mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que está acontecendo externamente então a primeira lição que a gente tem é dentro de uma crise você não pode somente analisar o cenário externo ou somente o cenário interno você tem que analisar os dois o cenário externo fazendo agora uma indicação mais assertiva assertiva o cenário externo ele te programa para aquilo que vai acontecer muitas das vezes e não apenas aquilo que está acontecendo muitas das decisões que estão sendo tomadas nesse momento não são decisões imediatas são decisões que vão gerar repercussão para o futuro então você precisa de saber você precisa de fazer essa leitura dessa forma que para o cenário externo a sua concentração tem que ser quais são os efeitos futuros que isso vai trazer para o meu negócio agora na leitura interna aí tem que ser uma leitura imediata como que está a minha empresa hoje o que eu preciso de fazer na minha empresa hoje essa leitura a gente tem que fazer o tempo todo comparando o cenário externo e o cenário interno a segunda dica que eu dou é a questão da comunicação a comunicação nesse momento de crise ela tem que ser horizontal todo mundo tem que ser capaz de falar de transmitir a mesma mensagem não adianta eu falar aqui hoje sobre a construção de um ambiente seguro se uma determinada clínica não está acreditando nisso porque essa determinada clínica vai passar insegurança para o seu funcionário que por sua vez vai passar insegurança para o profissional de saúde que está ali dentro então a comunicação horizontal ela tem que acontecer de tal forma que as pessoas de fato não simplesmente repassem aquilo que elas estão recebendo porque isso é uma comunicação vertical eu estou repassando para o próximo aquilo que eu estou recebendo a comunicação horizontal ela significa que todo mundo está inserido dentro de um mesmo cenário então todo mundo tem que acreditar naquela comunicação que está sendo repassada naquele momento e a terceira dica que eu dou que a gente adota dentro da todos é a questão da decisão a decisão ela tem que ser rápida e é importante a gente não confundir rapidez com pressa na verdade ela significa que você tem que ser capaz de fazer uma análise macro de tudo que está acontecendo e micro do que está acontecendo dentro da sua empresa e assim que você identificou o que está acontecendo você tem que agir rapidamente porque se você não age rapidamente você não é capaz de fazer com que todas as pessoas acreditem na comunicação horizontal acho que dois pontos importantíssimos que você reforçou aqui essa questão da comunicação e estar ciente do que acontece lá de fora para a gente conseguir refletir as tomadas de decisões rápidas no nosso dia a dia da operação acho que para mim ficou muito claro isso e eu acho que aí uma visão minha do processo eu tenho acompanhado em reuniões da diretoria regional que as coisas estão acontecendo essa troca de experiência essa troca de figurinha com relação ao dia a dia da operação do que cada um está conduzindo como está conduzindo para fazer com que a gente consiga replicar esse modelo nas outras nas demais franquias ela está sendo fundamental para manter todo mundo com aquele foco em fazer esse negócio acontecer e virar é muito importante esse ponto que você trouxe e aí Rafa só complementando esse pensamento nós estamos inseridos dentro de um modelo de administração que é um modelo diferente a administração solidária ela é um modelo diferente enquanto todo mundo está pensando em fazer demissões coletivas enquanto todo mundo está pensando em fazer suspensão de trabalho a gente estava pensando em adaptar a força que a gente tem hoje em dia de vendas dentro de um novo cenário e a gente só consegue fazer isso através daquilo que é o nosso principal lema quando a gente grita um por todos todos por todos é porque realmente é todos por todos então a gente sempre vai tentar trazer aquelas franquias que já se adaptaram ao cenário que está posto nesse momento para que aquela ação que foi implementada naquela franquia seja replicada em todas as outras franquias então é isso que a gente fez com o trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal do Centro-Oeste e pelo pessoal do Nordeste 2 um trabalho que foi feito em conjunto pelos diretores e pelos assessores dessas regionais e é isso que a gente espera fazer em todos os lados é por isso que a gente tem reuniões diárias do Comitê de Crise ao Coronavírus para que a gente seja capaz de tomar decisões rápidas e de fazer implementações dessas decisões dentro de todas as franquias e é importante todo mundo saber disso não sei se todo mundo sabe que diariamente tem um comitê de discussão de crise que é de lá que saem os desdobramentos das tomadas decisões do grupo acho que é muito importante todo mundo estar por dentro disso bom a gente está chegando na reta final aqui eu vou fazer a última pergunta o que o cartão de todos espera de cada um de nós assim que atravessar ou durante essa travessia o que ela espera de comportamento para a gente conseguir chegar nos 5 milhões o que a gente espera na verdade é que as franquias elas sejam adaptáveis que as franquias elas consigam de fato desempenhar as atividades que elas têm que realizar de prospecção de homologação de adimplência de retenção de refiliação todos esses indicadores a gente quer que as franquias continuem analisando constantemente e se esforçando para que a gente de fato consiga chegar aos nossos 5 milhões de quias ao final de 2020 a gente observou e aí eu vou fazer uma leitura dos últimos 30 dias a gente observou que durante os 20 primeiros dias do mês a gente estava inserido dentro de um cenário que fazia a gente projetar alcançar a nossa meta mensal a gente poderia chegar a mais de 130 mil vendas dentro do mês de março mas a gente observa que posto a crise assim que entrou as franquias elas diminuíram o seu poder claro tem um milhão de razões para isso mas a gente observa nos últimos 5 dias que as franquias elas começam a se recuperar o choque inicial que existe dentro de uma crise a gente já passou desse momento a gente já tem franquias que vendem mais de 30 contratos hoje em dia através das forças internas então o que a gente espera não só nesse momento de crise mas no cenário integral assim do cartão de todos é que as pessoas acreditem no todos por todos que as pessoas saibam que se existe uma melhor prática em uma determinada franquia ou uma determinada regional a gente vai evidenciar essa melhor prática e a gente espera que as franquias elas utilizem essa melhor prática dentro das suas operações é isso só assim que a gente de fato vai conseguir passar por esse momento de crise porque como eu já disse antes e volto a repetir a gente está dentro da crise mas existe o cenário pós-crise para a gente conseguir recuperar aquilo que nesse momento a gente não está conseguindo vender a gente vai precisar de ter duas equipes muito fortes equipes de vendas internas equipes de vendas externas e esse é o momento para a gente trabalhar a equipe de vendas interna mas claro que isso é impossível só acrescentar em relação às clínicas que eu acho que eu já falei e vou voltar a repetir a clínica nesse momento ela presta um serviço para a população brasileira como um todo fechar o estabelecimento de assistência à saúde nesse momento nada mais é do que direcionar aquela pessoa que precisa de um atendimento para onde hoje os atendimentos estão sendo focados somente no paciente de coronavírus então isso faz com que haja uma maior transmissibilidade do vírus nesse momento então a clínica ela tem que permanecer aberta ninguém vai deixar de ficar doente ninguém vai deixar de ter as suas crises de ansiedade nesse momento então o atendimento psicológico nesse momento é muito importante também ninguém vai deixar de ter um problema cardiológico então a gente tem que continuar nesse momento os pacientes que fazem uso controlado de remédio precisam de continuar tendo a sua assistência à saúde e a gente é justamente esse estabelecimento estabelecimento seguro que está de portas abertas para o Brasil inteiro seja cliente cartão de todos ou não o Amor Saúde é uma empresa que está de braços abertos para atender toda a população brasileira é isso que a gente quer no final das contas e essa é a nossa missão no final das contas queria agradecer a você Aquiles pelo seu tempo de dividir com todo mundo esses pontos importantíssimos para a gente seguir na nossa operação queria agradecer a CIR por ajudar a gente dentro desse processo e nos vemos em breve pessoal um beijo até mais tchau tchau um por todos um por todos um por todos um por todos um abração galera tchau 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 falou a produção desse podcast é da Prepara Todos apresentação de Ouzinha Cintia Silva a direção do Bruno Aranha assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho um abraço até a próxima pessoal tchau